Fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe aqui um unboxing rápido e algumas informações técnicas e também um teste sobre essas memórias da Kingston Furry. São pentes de 8GB, eu tô com dois pentes de 8GB, eu vou passar então algumas informações pra vocês. Só adiantando então, esses pentes não vêm com RGB, tem um pente muito semelhante a esse modelo que vem com iluminação RGB, esse não. Então sem demora, vamos ao vídeo de hoje. Então pessoal, não tem muito o que falar sobre esses pentes, a não ser algumas especificações técnicas deles. Por exemplo, você pode ver na embalagem original que ele é certificado pela Intel com aquela tecnologia XMP, ou perfil XMP. Que é o overclock de memória. Então só lembrando ou informando já pra quem não sabe, por exemplo, essa etiqueta aqui mostra que essa memória é de 3200 MHz de velocidade. Só que quando você coloca ela no computador, ela não funciona nessa velocidade. Ela funciona em uma velocidade inferior, mais baixa. E aí você tem que ir lá na BIOS e ativar o perfil XMP. Tem outros nomes também, DOCP e outros ainda. Mas você tem que ativar esse overclock de memória pra ela funcionar nessa velocidade que tá escrito na etiqueta dela aqui. Que é 3200 MHz. Você tem que ver se a sua placa-mãe dá suporte pra isso. Outra coisa que eu queria passar pra vocês é esse código do produto. O código exato dessa memória. É esse KF432C16BB8. Com esse código aqui você pode pesquisar aí nas lojas virtuais. E você vai saber que você tá pegando exatamente esse pente de memória. Então eu vou abrir elas pra mostrar pra vocês. Ela vem lacrada aqui o adesivinho. É só você rasgar um lado. Ela vem tipo um guia, um manualzinho de instalação. Também vem um adesivo aí da marca Kingston Furly. Nela vem o selo da Kingston. Com aquelas mesmas informações que estavam ali na caixinha. Você pode notar que ela vem com esse dissipador de calor. De metal. Não é a memória que vem RGB. Então essa aqui não tem RGB. Tem um modelo muito semelhante. Que tem RGB. Daí ela acende aqui em cima. Dá aquele charme, né? Pro setup. Mas não é o caso dessa aqui. Essa aqui não acende. Bom, como eu já disse. Ela é uma memória de 3200 MHz, né? Em overclock. Com o perfil XMP ativado. Ela é do tipo DDR4. E a latência dela, se ela for funcionar nos 3200 MHz, né? Em overclock. A latência é essa aqui, ó. CL161818. E ela é um Paint de 8GB. Beleza? No caso aqui eu tô com 2, né? Eu vou totalizar aí 16GB. Vou fazer dual channel. Minha placa mãe permite fazer dual channel. E é isso, pessoal. Agora vamos aos testes. Então, pessoal. Eu estou aqui no computador agora. E eu vou abrir dois programinhas pra nos dar informações sobre essas memórias. Elas já estão montadas no computador. O computador está ligado. Eu vou usar então dois softwares. O CPU-Z e o AIDA64. Pra obter certas informações desses Pents de memória. Então vamos começar com o CPU-Z. Ele é muito usado aí no mundo da informática pra se obter informações do seu hardware. E também vou abrir em paralelo aqui o AIDA64. Também muito usado no mundo da informática. Vou deixar esses dois programas abertos. E vamos começar pelo CPU-Z. No CPU-Z, se eu for ali na aba de memória. Ele me dá então algumas informações sobre a minha memória. Essas informações ele tira de onde? Ele inventa esses dados? Não, pessoal. Ele extrai essas informações de um próprio chipzinho que tem no Paint de memória. Que é o chip SPD. É um chip que guarda essas informações sobre o Paint de memória. Então ele está confirmando pra nós que o que o fabricante diz é verdade. Se trata de um Paint de memória do tipo DDR4. Ele está mostrando aqui que tem 16 GB. Porque obviamente tem dois Pents de 8 GB. Totalizando 16 GB. Ele fala que o canal está em Dual Channel. Nesse programinha aqui, às vezes ele escreve Dual. Ou ele escreve aqui duas vezes de 64 bits. Quer dizer que está em Dual Channel. E aqui nessa parte de DRAM Frequência. Ele fala a frequência de operação que nossas memórias estão funcionando. Como eu falei pra vocês. Na etiqueta vem falando que ela é de 3200 MHz. Mas ela não vem funcionando já nesse padrão. Você tem que ativar o perfil avançado. O perfil XMP. Ou DOCP. Então em qual frequência ela está funcionando agora na verdade? Nessa frequência aqui? Também não. Como se trata da tecnologia DDR. Ele só mostra aqui a metade da frequência real de trabalho dela. Porque quando se trata da tecnologia DDR. Com essa velocidade de clock. É como se ela fizesse o dobro. Ela conseguisse processar o dobro de informações. Então eu tenho que abrir a calculadora e ver. Qual é o clock real dela. E vou jogar esse valor. Ele está falando que a frequência da minha memória é 1197,6 MHz. Se eu fizer vezes 2. Nós vamos chegar no valor de 2395 MHz. Os fabricantes costumam arredondar esse valor. Se você olhar na BIOS do seu computador. Você vai ver o valor arredondado também. Para 2400 MHz. Ou seja. Nossa memória. Essas que eu acabei de te mostrar. Estão funcionando em 2400 MHz. Mas se eu quiser. Eu posso ir lá na BIOS. E fazer um overclock de memória. Para ela funcionar no perfil máximo dela. Que é o de 3200 MHz. Que ela fala lá na etiqueta. E agora eu vou fazer um teste rápido aqui. Usando outro software. O AIDA64. Vou fazer um teste de benchmark de memória. Para ver qual a velocidade de leitura dessa memória. Então eu vou aqui no menu ferramentas desse programa. E tem aqui uma opção benchmark de memória. É essa telinha aqui. E aí eu venho nesse botão. Start benchmark. Ele vai começar a realizar o teste. Nos pentes de memória. E vai descobrir aí. A velocidade de leitura em megabytes. O programa demora um pouquinho. Para fazer essas leituras. Eu vou cortar o vídeo aqui. E já volto. E pronto pessoal. Eu cortei o vídeo aqui. Ele voltou já com as leituras todas feitas. E o que importa para nós aqui. O que mais importa é isso aqui. A velocidade de leitura da memória. Está dando 34656 MB por segundo. Não confunda com a velocidade dela de frequência em gigahertz. Isso aqui é o quanto em megabytes que ela consegue ler por segundo. Então está dando esse valor. 34656 MB por segundo. É bastante. É uma boa velocidade. Só que eu estou ciente que se eu for lá na BIOS. E aumentar a frequência de operação dela. Ativar o perfil XMP. Daí sim ela vai funcionar naquela frequência máxima. Que está prometendo na etiqueta do produto. E aí provavelmente se eu fizer esse teste de novo. Ele vai dar uma velocidade de leitura em megabytes ainda mais alta. Só que eu não vou fazer isso agora. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas era só para mostrar para vocês então. Que através desses programas nós obtemos algumas informações. Para confirmar se o que está na etiqueta dela é verdade. E realmente bate. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou deixa um like. Se inscreva aqui no Hipertutoriais. E espero vocês nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!